Olha que esquisito esse tomate que eu achei no mercado, ele parece que tem um narizinho. Mas vendo isso eu me pergunto, como que eu sei qual processador que é melhor que o outro? Vou te mostrar um site perfeito pra isso. Esquisa por comparar os processadores. Clica nesse da Technical City. Vai abrir essa tela pra você escolher dois processadores. De primeira opção eu peguei o Ryzen 5 5600G. E depois o i5 11400F. Depois aperta em comparar. E pronto. Ele vai te mostrar tudo que você precisa saber dos dois processadores. Preço de lançamento, preço atual, especificação dos processadores, relação de custo-benefício. Até teste em jogos. Inclusive a iRyzen ganhou. Pode até escolher o jogo que você quer testar. Depois ele te mostra quem teve o melhor desempenho. E o mais importante, classificação dos usuários. Obrigado Tomatinho, esse site vai ajudar demais. De nada Gabriel. Agora curte, comente e se inscreve. Escutem o Tomatinho, hein.